E o chapéu do Neymar, com a bola parada? Cara, aquele lance ali... Ficou com ódio? Não, porque a gente tava perdendo o jogo, cara. E assim, ficou no campo, já conversei com ele, já tomamos cerveja junto aí, já fomos pra festa. Eu peguei ele pro pescoço porque eu queria começar logo o jogo, cara. A gente tava perdendo o jogo. Eu tava mais preocupado com o jogo do que com o lance, cara. Porque se você pegar os lances do Neymar contra o Chicão jogando, não tem um lance desse, não tem um outro lance e ele indo pra cima. O Neymar não tinha muito sucesso naquela época contra o Corinthians. Ele era muito bem marcado sempre. Não, ele apoiou muito, cara. Ele era o cara do time. Ele era, então, ele tava começando a ser o cara ali do Brasil hoje, né, que ele é. Mas ali ele tava evoluindo. Mas essas coisas, essas brincadeiras dele aí de fazer isso, cara, acho que ele precisava aprender, né? Porque assim, a gente precisa de um jogador melhor do mundo. O último acho que foi o Kaká, não foi? Foi. Então, 2008 e isso, cara. Pra ver como o futebol nosso não tá evoluindo. E ele tinha tudo pra ser o melhor do mundo, cara. Tinha. Isso depende dele, não depende da gente aqui ficar conversando e falar pra ele. Depende do cara. Mas você acha que ele quer? Acho que não. Hoje ele não quer mais.